Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha do Henrique aqui no canal do Zang. Então na última parte nós fizemos bastante coisa, batemos no Snitch, batemos no Malus e agora nosso objetivo é a conquista, não, nosso objetivo é continuar aqui a expansão né, dessa vez. Na verdade eu vou voltar aqui pra recuperar algumas unidades que eu perdi. Tem que continuar olhando aqui de turno em turno, não posso esquecer, pra ver se vai voltar a Maga com a Tributa de Incendiário, que é o que eu quero. Por enquanto ainda não. Então, continuamos aguardando. Que infelizmente eu não tinha no turno a influência necessária pra conseguir pegar o herói. Mas, se tudo der certo, quando vier de novo teremos dois turnos pra conseguir colocar a guarnição ali. E agora a gente vai começar a vir aqui, eu não vou pegar na Gaxizar provavelmente porque... Na verdade a gente poderia pegar, porque se eu não me engano a gente ganha dano de fogo em enfrentar mortos vivos no level 5. Mas melhorar essa cidade é um inferno. Mas sei lá, provavelmente eu vou pras montanhas aqui mesmo primeiro, que é mais seguro de expansão. Já vai ter esse lugar horrível pra aumentar aqui. Bom, às vezes só pra relembrar né, pra galera que talvez seja acostumada com o ritmo de gravações no canal. Tem campanhas que eu costumo gravar alguns episódios no dia, esse no caso eu tô gravando no mesmo dia da parte 2. Então, se eu não responder as coisas que vocês falaram na parte 2 desse vídeo, é porque eu nem sei ainda que vocês responderam o que eu nem postei. Então, não se incomodem tanto com o fato de eu não responder no vídeo seguinte ao que vocês mandaram no anterior, tá? Mas podem comentar à vontade, eu leio todos os comentários, então não se preocupem com isso, tá? Vamos voltando... Esse aqui tem level 3... Uuuuh, eu quero isso aqui! Isso aqui é aquele bichinho lá que a gente mata na campanha da Costa dos Vampiros? Que é aquele bicho da campanha final que a gente teoricamente mata e ressuscita ele? Então, isso aqui é uma versão miniatura dele que existe no Mar do Warhammer. Não o próprio bichão grandão lá, mas... Uma versão pequena dele, que pode ser domada. Então os elfos tem essa belezinha. E ele é uma unidade terrestre, porque não temos batalha marítima, então... Vai ser bem legal ter um desses aí. Hummm... Tá, acho que a gente pode melhorar essa aqui sem problema. Quero pegar level 3 logo, no próximo turno eu já vou ter o dinheiro necessário. Mais um dragão tá vindo aí já já. Nossa dano de fogo acabou. Esqueci de ver nesse turno se... A maga tinha o atributo que eu queria. Acabei de falar que não era pra esquecer e já esqueci. Pra você ver como que é. É isso, eu vou tentar fazer o vídeo com o tempo certo, tá gente? Que eu tô passando de maior hora, mas é porque eu me empolgo, então... Peço perdão. Tá, vem pra cá. Vamos ver aqui de novo. Mago, fogo... Condutor protegido. Entendeu? Não é o que eu quero. Eu quero incendiário. Tá, guarnição aqui agora. Aquele daqui a pouco vai ter o dinheiro necessário também, aqui é 3800. Tem que juntar dois turnos pra isso. É o tempo do Henrique chegar ali e conseguir recrutar alguma coisa, então... Não vai ter que apalhar em nada. A viagem é longa. A menos que apareça a maga com o atributo que eu quero. Que eu vou ter que gastar um pouco de dinheiro pra recrutar ela. Mais um daqui a pouquinho avistado. Quem é o da vez? Gordinar, o campeão da chama. Eventos que é próximos indicam esse dragão vagas pelas terras ao redor. Ok. Tira e subir de level. Coloca... Patrulheira de marcha agora. Deixa essa guarnição bolada aí sendo feita. Daqui dois turnos melhorar a bagaça ali. Vamos ver aqui se dessa vez tem. Protegido com o monitor de novo. Triste. Passo. Obrigado. Você pode até ir para a cidade mais longe ali, que a gente já recrutou e vai ficar lá. Mais uma tentativa... Cuidadoso... Tá, esse aqui parece até interessante também. Mas é, esses feitiços não quero não. Guardião seria bom, mas só afeta a proteção do... Do general, então... Não quero. Próximo turno, já vou ter o dinheiro, dá para gastar um pouquinho agora aqui. É só pegar level 4 que eu libero as carruais de leões da crássia, que seria muito bom para cortar uns orcs. Isso aqui é muito caro para colocar level 4. Isso aqui eu posso até tirar desse negócio dos artigos elficos aqui, que não dá quase nada de dinheiro. Daria para melhorar esse aqui também, mas deixa eu passar o turno primeiro, que eu não quero ficar sem o dinheiro que eu preciso. Vou ter que recrutar um mago qualquer mesmo, infelizmente. Incendiário é um atributo maravilhoso, mas... Não é só para heróis que tem isso, tem para os generais também. Se eu quiser falar com o dragão eu não posso me afastar tanto, tem que passar lá, porque é só a batalha que dá para transportar. Então, voltando para cá. Mais uma tentativa. Ah bicho, estou quase pegando qualquer um mesmo. Infelizmente o jogo não quer me dar o atributo mais. Então vai pegar esse cuidadoso aqui, que eu vou ganhar umas magias da escola do metal de bônus, que dá armadura. O que é muito bom até. Mas continua sendo o mago de fogo. E aqui, gasta o dinheiro para colocar o level 3. Recruta a guardia argenta que você perdeu. E acabou o dinheiro basicamente. Deve pegar um sacerdos de garra águia, mas não é tão bom para matar esses dragões gigantes. Não dá tanto dano assim. E a cadência de tiro também é bem baixa. Tá com a guarnição aqui, vai ser bem difícil acontecer alguma coisa agora. Então, Tilly, você vai para a cidade aqui debaixo. A minha maga vai usar a bagulha da Fenita Guardiã aqui. Se lembra do pavor... Poderia ser também... Envio de vanguarda para a unidade de arqueiros e piqueiros... Peguei a tem que botar tudo de... Esse tem que botar de stall que vai ajudar bastante. De espreitar. Porque o mago fica escondido soltando magia, então... Mas, como sempre, é aquele negócio. Quando uma parte da campanha é muito intensa, sempre tem aquela calmaria. Então, se a última parte teve batalhas diretas aqui, provavelmente não vai ter tanta. Mesmo porque inimigos próximos aqui não temos nenhum agora. A gente conseguiu consolidar nossas terras aqui. E estamos aí só na construção agora. Só os dragões mesmo que eu vou ter coisa para fazer agora. Reconvocar os colonos. Algumas colonias leitorâneas dos Azur foram abandonadas e muitos daqueles colonos possuem habilidades navais que seriam úteis na Guarda Marinha da capital. Reduzir a manutenção da Guarda Marinha de Lothar. Vamos colocar aqui agora... Esse aqui, para reduzir a manutenção dos Leões de Guerra, que eu vou pegar depois. Eu falei se vocês não montam em Leões, né? É carroagem normal só. Tá aí o mago. Concluo o seguinte rito, Invocação Superior de Val. Até fiz já, mas não tinha o mago. Na tentativa de encontrar o dito fragmento da armadura de Caledor, o Conquistador, o mago continuou a vidência. Durante o ritual, porém uma onda de energia corrompida se manifestou subitamente pela poça das visões, empurrando-o para longe violentamente. Por sorte, os ferimentos foram superficiais, mas parecia que alguém podia já ter encontrado o fragmento da armadura de Caledor. Alguém que domina poderes sombrios. Seria necessário um ritual mais intrusivo para alcançar o fragmento, o ritual de Val. Afinal, foi na bigorna de Val que a armadura do Conquistador foi originalmente forjada. Eu poderia pegar mais guarda argêntia. Vou fazer o seguinte. Pega mais um cavaleiro de Calclônico. Pega mais uma guarda argêntia. Aqui o level 2 é 6.000 né? O bando se marca é que ele dá ordem pública, então ajuda bastante. Dá dinheiro e dá ordem pública, tudo o que eu poderia querer. Eu realmente gostei do modelo das arquimagas. Só vai demorar 2 turnos para recrutar. O que significa que dá tempo de eu recrutar mais uma guarda argêntia para fechar 4 no próximo turno. Aí com essa resistência de fogo e essa resistência magia eu quero ver o dragão ferrar a gente. Qualquer um deles. O próximo dragão provavelmente vai para o exército da Arquimaga. Que em algum momento eu vou montar. Beleza. Tira mais um desse. Mais uma guarda argêntia. E aí a gente vai para cima daquele dragão ali no próximo turno. Que acho que a gente está... Eu poderia colocar esse arqueiro também né? Para uma guarda marinha. Que ia ajudar bem mais. Porque aí eu não fico com nenhuma vulnerabilidade além desse cara aqui. Os meus arqueiros. Quatro turnos ainda vou conseguir colocar uma guardição ali então... Por enquanto... Vamos sofrer um pouquinho aí. Espero que meu dragão seja bombardeado... Meu dragão não. Meu mago seja bombardeado de novo. O cara aqui azul recuperou a cidade do que estava com o Gríngor. Beleza. Vamos em marcha. Até o dragão. Porque se passar por esse pântano aqui é horrível. Com o caminho subterrâneo você passa aqui sem nenhum problema. Fica aí Tilly. A espada está com os elfos nobres do Tyrion. Não é à toa. O cara é um louco por matança. Também vou colocar um herói nobre no exército dela. Depois. Vou dar um atributo aqui. Talvez a gente conseguiu pegar um atributo também de incendiário. Mas não é ao nobre. Coloca no exército dela. Aí posso colocar o dragão de fogo que a gente vai pegar... Teoricamente agora para o exército dela. O A fracassou. Não conseguiram pegar a província dos anães lá. Isso aí Torg nem existe aí manada. Deveria. Na grande fundo. Ai Deus, não se E você é capaz de levar a província dos anães aqui. Não tem um atributo. Que escolhe-se. Que escolhe-se. Não tem um atributo. Eu deixo ligar dentro de um atributo. Temos um atributo aqui. Temos um atributo aqui. Temos um atributo aqui sozinha. O atributo ali. Esculpida a imagem de um dos estranhos deuses dos antigos povos do deserto. A presença dele é inegavelmente intimidadora. Mas quando sua mão pega na arma, ele diz em uma voz rebombante e espectral que não é seu inimigo. O Surtpedra diz ser o emissário de Gordinara, o lendário e poderoso dragão solar que vive cercado de mortos-vivos desgarrados do deserto e outras criaturas místicas daquela região do mundo. Ter contato com um dragão tão poderoso certamente seria benéfico. Mas qual a mensagem que você deseja que o emissário entregue para este mestre dracônico? Que eu quero desafiar ele também. E aparentemente é mortos-vivos agora. Uh, o cara tem fênix arcana, nossa, eiro titã, nossa, que exército. Meu amigo. Se você tiver reforço ainda além disso, cara, meu amigo. Cacetada, velho. Beleza, eu só preciso do meu ritual de fogo de novo, que é daqui a 10 turnos. E aí a gente luta com ele. Caraca, velho, que exército poderoso. O bom não é porque eu acho que a fênix arcana tem dano mágico. Então, para as minhas infantarias da guarda de argenta não vai ser um problema enfrentar ela. Vamos voltar por aqui agora que é mais rápido, né, do que ir pelo pântano de novo. Então, quanto que eu vou precisar no próximo turno aqui para construir? 2.925. Não vou conseguir esse dinheiro. A mais que os anõezinhos aqui me deem um empréstimo. Beleza. Agora eu consigo. Queria muito que tivesse rebelião aqui para ela ficar ganhando experiência, mas tá difícil. Estou em conflito se eu pego Nagashizara ou não, porque é o que eu falei, né, até melhorar essa cidade já demora muito tempo. Acaba não compensando tanto, porque até você conseguir ter melhorado Nagashizara a ponto de você conseguir ganhar os bônus para enfrentar as facções, essas facções específicas dos Reis da Tumba e Contos Vampiros já morreram todas. 3.925. Kurt Heltborg foi desbloqueado. É, mas não para mim, né? Que isso. Tá, é o líder da Hicks Guarda do Império e um dos seus comandantes militares mais confiáveis. Alto e forte, Kurt Heltborg tem a imagem de um guerreiro heróico. Sua armadura é polida como um espelho e a sua mão da espada é forte e sua coragem é inquebrável. Como o grande chefe, Heltborg comanda a lealdade de uma das forças mais fortes do Império. Quando esses guerreiros são pessoalmente liderados pelo seu líder inspiracional, eles se tornam um tornado implacável de ferro que não tem medo dos trovões através do campo de batalha, empurrando seus inimigos do Império num chão sangrento. O cara é brabo. Será que eu vou acabar brigando com o Império em algum momento? Ah, eu não vou gastar o dinheiro porque eu tenho que construir o negócio aqui. Agora todas as minhas cidades e províncias estão seguras de rebelião pelo menos. Enquanto aí estamos de boa. Agora é só colocar o muralho no resto quando der. E é isso aí. Estou surpreso que ninguém quiser atacar meu vassalo ainda. Já passou bastante turno para as facções aqui à minha volta se fortificarem, então acho que teremos um desafio digno aí. Começando por o cara que é azul, que é a que está mais perto. Os montadores da tormenta, guarda-maria de Lothar. Na presença dos estandartes dos montadores da tormenta, congela até os corações do Druk mais desplacáveis. Será? Esse aqui vai melhorar as cavalarias. Não especificamente os príncipes decacônicos, o que é muito bom. Esse aqui, os decagões e os príncipes decacônicos especificamente. Orgulho antigo. Os príncipes decacônicos são os únicos elfos que jamais se curvariam ao Rei Fênix, atendo-se à honra suposta concedida pelo próprio Kaledor. Tá, isso aqui vai ajudar bastante. A tornar eles um pouquinho mais fortes do que eles deveriam ser. Você e vamos de magia, né? Eu já deveria ter magia de fogo faz tempo, e eu preciso de muita magia de fogo para essa batalha que está vindo. Vamos indo para lá, sem problema. Eu vou mudar mais a unidade porque minha renda está a 600, e essa batalha é duplamente mais cara do que os pequenos normais. Está decente esse exército por enquanto. Eu só preciso pegar mais cidades porque eu preciso de mais dinheiro, né? É um conflito de toda a facção do Warhammer. Eu vou mudar mais cidades. Garras retalhadoras. É, corta para valer. Cuidado para não meter a mão onde não deve. Então tá bom, hein? E aí, casador mata dragões. Tudo bem? Fiquei sabendo que você mata dragões. Então, não gosto muito dessa história, mas enfim, estou indo aí conversar com você sobre isso, tá? Levando uns amiguinhos meus, que eu acho que você deve conhecer bem eles. Tá, eu só queria fazer um comércio. Mano, tá bizarro. Essa facção não participa do comércio. 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 Tipo, mano, o que? A minha facção não participa do comércio? Tipo, o que? O que? É sério isso? Nem fala nada na hora que você vai escolher o senhor. Do nada o Henrique não pode participar de comércio, bota a fufu aqui, velho. Então tá bom, né, velho. Então o problema é nem o meu vassalo, é a facção do Henrique que tá com problema. Gente, pra que isso, mano? Bom, eu super recomendo pra você que gosta do Império usar minha coletana de mods, porque tem muitos heróis lendários lá que eu coloquei. Esse cara da Henrique's Guard é um deles. E também tem os 5 heróis do Vermintide, se você conhece o jogo do Vermintide. Os 5 estão nos jogos agora pra você colocar em batalha. Engenheiro. Ah, rapaz, o engenheiro conhece o ponto fraco de qualquer construção. Esteve presente nas regiões e acompanhando também das construções. Custo de construção, menos 5% para todas as construções. Renda gerada por todas as construções, mais 5%. Espero que você esteja aqui na sua província, Casador. Não é o Casador, mas é o Torek. Que algumas pessoas acham que será o próximo senhor a ser lançado como DLC aí, né? Vamos ver. Não tem dinheiro suficiente pra construir nada que eu queira. Quantos turns faltam? 5, beleza. Por enquanto vamos aí brincando aqui. Enquanto as galera, não dá pra ficar parado, né? Temos que ir nos expandindo. Quero muito pegar a penhasco negros por causa do ouro. Provavelmente a província de Monte Gumbad que faz fronteira com os meus vassalos. E a da capital do Reino dos Anões eu entrego pro meu vassalo. E o restante aqui na esquerda é tudo meu. Aí ele se vira depois. Vamos conversar rapidinho. Eu vou ter que lutar porque o jogo não quer que eu faça um cerco. Imagina o quão difícil que seria fazer um cerco com dois dragões contra anões. Mas vamos lá. Ok. Cidade customizada dos anões aqui. Acho que o problema mais da resolução automática é a cidade ser customizada. Porque essa cidade aqui é bem tenso. A gente pode colocar os dragões aqui. Henrique, você vai subir aqui. Vamos mandar... Os piqueiros na frente aqui que tem vídeo vanguarda. Vocês eu vou deixar aqui pra tentar acertar se tiver alguém aqui em cima. O príncipe dragônico pega cover aqui atrás desse negócio também. Vocês aqui também. Guarda argêntia. Vamos esperar aqui no cantinho de boa. Minha maga fica aqui. Vocês aqui. Começa, pausa, ink. Vai aqui. Pera, aqui. Aqui. Dragões. Vamos subir ali. Se bem que... Pera aí. Pega cover aqui. Esconde todo mundo aqui atrás dessa pedra no momento. Vamos deixar aqui os dragões ajudarem a gente no comecinho. Afinal eles estão aqui pra ajudar, né? Quem que tá aqui? O próprio Torek? É ele mesmo. Vai chegar tarde demais, Torek. Toda sua infantaria aqui já tá indo pra pavala. Cuidado de tudo. T ש wish. Essa não correu ainda. Sendo de correr, a gente vai para a muralha e quando chegar na muralha, a gente pode mandar nossas fantasias. Tem que correr de vez, parece a caveirinha. O Torek está na dúvida se ele vinha ajudar, se não vinha, está pensando ainda. Deixa esse pra lá, sobe e levanta a voa aí, vamos lá. Bom, dragãozinho de fogo, você vai ser o primeiro, vai dar um sopro naqueles trondeiros ali. Tem esse dragão que está foda, calma aí. Tá, tenta eu mandar de novo. Agora aqui você. Vem os dois, se amontoa aqui em cima do Alkaid. Henrique pode subir. Ué, está conseguindo acertar pedra aqui na minha fantasia? Alkaid não é antigrande, então não vai ser um problema. Tente segurar os trondeiros aqui enquanto a gente vem para cima, porque senão eles vão atacar a gente. Ok, deixa eu fazer mais um corte, está difícil. Por isso essa Torek para ir atirar o maior possível, porque o projétil dela não é fraco não. As fantarias estão subindo aí já, vamos dar ali. Ah é, vocês tem os bichinhos de vocês aí de lança seta, né? Eu vou derrubar eles já já também. Eu vou derrubar eles já já também. O primeiro é que nós conseguimos impedir eles de atirar na gente ali embaixo. Só as Torek estão enchendo o saco ainda. Então Li, gente! Entãoเรา istão esta proteção. Já estizamos agora! Agorainate! São vocês behaviors também! Muitasaaências são confe inventionadas. Elrubador pode ter. Então aproveite pra lá. Braca a M infinity. Echamos使%, vamos nos! Quando você tá aqui na América. Vamos lá atrás pegar aquelas artilharias deles, deixa que a gente assuma a parada aí. Vocês aqui podem se aproximar, posso chamar o Tórico com um X1 ali, eles vão batendo essa galera que está aqui primeiro. O Alkaiders voltou, vamos pro fight. X1, X1? Qual é o outro X1? Gente, o que vocês forem desse lado aí? Deixa eu montar a atenção dos caras. Só uns arqueirinhos pra matar aqui, tranquilo. Terminando de matar essas artilharias aí. Maga pode subir também, vocês aqui. Espeirements, isso vai ser feito, sem desistir. Por ordem! Veja a majestade! Eu vou desistir! Veja como eu marcho! Vem pra cá agora Henrique! Essa cidade aqui é bem difícil de você atacar ela se tiver uma defesa forte. Ela tem muitos estágios de defesa. Seria legal fazer uma batalha no multiplayer. Entendido! Vamos avançar! Para a beleza! Acer, não! Entendido! Nada de gargões pode sair daí. Está safe. Não tem mais artilharia para incomodar, eu acho. Ainda tem uns caras aqui. Agora desistiram de vez. Levanta a voa aí, de novo. Eu pensei que ele podia soltar o sopro no chão também. Faria sentido e... Evitaria muito problema. Vamos pra cima deles aqui. Defendendo ordem! Vamos! Espere-men! Vamos avançar! Como você diz! Ali! Vamos lá. A corneta do Boromir. A corneta do Boromir. A corneta do Boromir. Manda um sopro aqui ó, uns anõezinhos aqui perto Vamos ali pegar aqueles daqueles ali em cima Voltaram Eu vou tomar bastante flash enquanto briga com a guarda argêntia Então pra quem não viu tomei a guarda argêntia É essa plantaria aqui Vocês pensam que vão a nós O que está mais longe aqui que é você Pode vir pra cá Pra cá Vocês descem aqui, os arqueiros já eram Vamos pegar esse ponto de vitória aqui O outro é no meio ali onde está o próprio Torek A galera saindo aqui, vamos pegar eles Pior que vocês fugiram, né? Pior que vocês fugiram, né? A hein, Rekêntia A hein, Rekêntia Tá, Henrique Vamos subir lá agora Mais anõezinhos aí, tomar flash de graça Uma coisa que o jogador nunca ia fazer, obviamente, é pegar esse flanque totalmente exposto, cheio de arqueiro do outro lado ali, pra ficar tomando flecha até chegar lá embaixo. Mas a máquina gosta. Não desistiram. Por isso que essa cidade é muito difícil de defender, se tiver um jogador controlando. Ou de atacar, quer dizer. Defender é bem simples, na verdade. Beleza, foi um pouquinho treta devido à cidade, mas conseguimos. Vamos ocupar aqui. Mestre de Karakazou. Os subterrâneos de Karakazou agora são muito mais seguros para viajar se você é um inimigo dos Daui. Derrotou o Tóric Ferrocelha. Resistência física 5% para todas as unidades do exército e... Resistência magia 5% para todas as unidades do exército. Então nossa guarda é agente e agora tem um total de... 50% de resistência de fogo. Ou de magia. Ah, cara, que ridículo. Vamos lá. Amuleto de Opala. Amuleto de Opala pode dar ao seu usuário a chance de uma segunda vida, mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência. Tá, coloca a cabeça flamejante agora, vai ajudar bastante na batalha do Dutra Gargan que tá vindo. Temos o Templo de Grunny ocupado aqui, que é muito bom. Vai dar armadura para o nosso exército. Coloca esse aqui do sal, tira esse aqui. Fortaleza de Vorag, dá pra colocar você a level 4, que é pra liberar umas vantarias melhor aqui, hein. Vou liberar os Leões logo. É, como que era pra liberar os Leões primeiro? Muito mais legal. Então, por exemplo, estamos aqui entrando na Cidade dos Anões, né. Como eu disse na última parte, eu preciso de nomes élficos para nossas novas colônias aqui, né. Então, montando uma nova Caledor, até a gente chegar na Caledor original e pegar ela à base da força, se a facção estiver viva ainda. Senão, nós usaremos de meios monetários para conquistar a província de volta. Mas, só voltaremos pra Caledor, quando a gente conseguir restaurar todos os Dragões e expandir nosso território aqui até lá. Literalmente, fazendo uma linha reta até lá, se possível. Ah, ok. Escravos de Zargan na Grunge Coisas estranhas e criaturas dos Anões do Caos apareceram em massa no leste, com sua intenção infernal de destruir tudo no seu caminho apenas para os deuses do caos não governarem o mundo. Se os Dao e Zar não forem empurrados de volta às Terras Negras, eles irão escravizar todos aqueles que mandarem contra eles para trabalhar nas forjas infernais de Zar Duque. Eles irão, eventualmente, cravar o novo Império das Cinzas, deixando tudo no lugar, nada além de fumaça. Tá, os Azur tem inimigos em todos os lugares, e os inimigos dos Azur são inimigos do próprio mundo. Na terra do Calafrio, os Elfos Negros se tornaram tão corruptos a ponto de planejar a destruição de todas as formas de vida. Esta lá e todas as forças da destruição merecem morrer. Bom, obviamente que eu vou ter que mudar minha prioridade aqui pra atacar eles agora, né, porque não dá pra deixar eles vivos. Não sei se é o único exército. É, eu esqueci de colocar o Henrique de volta no cavalo dele, mas tudo bem. Não tem problema. Ok, vamos lá, Anoes do Caos, vamos brincar. O que vocês têm aqui? Os Bull Centauros, né? Tem um Bull Centauro de cada lado. Então, vem pra cá, vem pra cá. Tá, a parte boa é que os Anoes do Caos têm bastante coisa de magia, e nosso exército, né, ele é praticamente imune a esse fator. A artilharia, eles têm a de foguetes, né, pelo que eu tô vendo. Exatamente. Vamos ter que correr pra cima deles. Esse bichinho aqui, acho que a gente pode juntar todo mundo em cima, que dá tudo certo. Vamos pra cima, pega aqui. Já pode ir pra cima dos Bull Centauros aqui, ou pra esses Rob Goblins, tanto faz. Bom, ninguém me arremessou, 47 bolas de fogo, então já é uma vitória, né? Então, vamos confiar ali na nossa cavalaria que eles vão precisar fazer alguma coisa de útil. Vou dar debuff nas duas unidades que estão ali brigando com ela. Vocês são ambas criaturas voadoras e desceram pra brigar, ok. Levanta a voa aí, vem brigar aqui, mano. Tá, aqui recua, pega os anões do caos aqui. Esse bichinho aqui é bem chato, a gente tem que matar ele. Esse canhão aqui é um dos canhões mais bons, mais bom, complicado, né, melhores dos anões do caos. Bom, na batalha a resistência de magia dele vai pra 62%, por causa do item da maga. Olá, tudo bem anões? Olhem pra trás um momento, por favor. Vem pra cá. Gagãozinho aqui. Pode perseguir eternamente essa galera aí. Você nem pensa em vir perto da minha maga, rapaz. Não vou perder mais um mago de bobeiro, não. Pode até chegar perto, você só vai ficar tomando flecha eternamente aí. Um debuff pra todo mundo que tá aqui. Bom, vocês são anões do caos, não acho que vocês gostam de fogo. Por causa não gostem, que dia ruim pra vocês. Duvido muito que sejam os únicos que estão por aqui, mas... Pelo menos esses aqui a gente matou. Só tem aqui os Kadai Fireborn, que são ainda abaláveis. Você pode atacar aqui. Pega essa galera ali. Acho que não vai dar para caçar o Zogro não. Só pode parar de jogar flecha nele que senão vai vir um senhor de vida cheia. Vocês vindo naquele cara ali. Não, os Zogos vão fugir, os Zogos vão fugir. Só tem aquela galera ali que tem 16 agora, Guarda Infernal, vamos neles. Inclusive na minha coletânea de mods agora a facção dos Zogos é jogável na campanha. Eles não aparecem só na invasão ou na facção do caos, você pode jogar com eles. Aquela facção que vocês viram no começo da campanha lá, você pode escolher ela para jogar usando a minha coletânea de mods. Então, se você tiver curiosidade, tem muitas unidades especiais para eles lá. Ah, já foi todo mundo perseguido. Ok, sobrou pouquíssimos aí vivos. Fizemos um favor para os anões, matando esses primos dele aqui que se corromperam né. Mas enfim, afinal se a gente não matar eles iriam morrer atrás da gente depois, então a gente já se livra desse problema de uma vez. Eles vão reconstruir... Marcha para o Calador! Tá, esse aqui aparentemente era os únicos, mas não é a única parte da invasão com certeza. Volta para a cara que é azul. Na verdade vem direto para cá. A gente precisa se recuperar tanto para bater no que sobrou ali não da facção deles. Enric, eu vou colocar você finalmente no seu dragão agora. Minaitinir. O dragão absurdamente leal de Enric é um símbolo irrefutável de que o Lord Elfico é o último verdadeiro príncipe dragônico. Ah, inclusive o príncipe dragônico da cavalaria que vocês veem aqui gente, antes todos eles montavam dragões. Mas eu não lembro bem porque, acho que os dragões vazaram. Aí agora eles são só um resquício do que sobrou da grandiosidade deles. Mas eu ainda vou contar o vídeo da história dos Elfos Novos. Provavelmente eu vou começar fazendo o vídeo das histórias do Warhammer por senhores, antes de fazer por facção. Porque fazendo senhores é mais fácil. Para depois sair juntando tudo. Porque tem parte da história do Warhammer que vai envolver muita gente né. Se vocês não saberem quem são essas pessoas que estão sendo envolvidas, não faz sentido eu continuar contando a história da facção. Então eu vou fazer dos personagens antes de fazer da facção em si. Pode colocar chamar ardente também para retirar ainda mais a essência de fogo da galera. O nosso dinheiro agora decolou hein velho. Vou colocar level 3 aqui para pegar esse marco level 3 logo. Esse resto eu acho que eu vou juntar por enquanto. Deixa eu ver qual atributo que tem aqui para o nobre. Pão duro. Caraca, reduz a manutenção em 15% é maravilhoso velho. Vamos com o pão duro. Dá para fazer um exército tranquilo com esse aqui. Pão duro. Pão duro. Eu vou compartilhar minha experiência. E você tem ante grande né se não me engano. Pedi pra colocar o nome de um herói de Hector. Então tá ai Hector. E ainda estou esperando a história dele então... Mais uma triba de uma esfera destruído. Maravilha. Mais uma triba de uma esfera destruído. Drogão. Construtor. Construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotado. Esteve presente nas regiões acompanhando o andamento das construções. Reduz o custo de algumas coisas e aumenta a renda da província. Vem para cá. Olha o próprio casador. Você é o que está procurando meu querido. Fiquei sabendo ai como eu disse né. Que você gosta de matar o Degagão e tal. Não gosto muito dessa ideia ai não. Mas vamos trocar uma ideia ai velho. Tenta derrubar esse Degagão aqui. Beleza. Vou tomar cuidado com o Degagão Solar. Porque ele está bem machucado. Vocês sigam aqui. Vocês aqui. Leões brancos podem cair aqui. Separar um pouco as unidades aqui né. Temos bastante anõezinhos. Aqui. O Inky agora também está no seu Degagão. Já vou mostrar o Degagão dele de perto para vocês. Os príncipes Degacônicos vão ficar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no Degagãozinho do Inky. Esqueci o nome dele já. Porque é um nome muito difícil. Mas... Ta ai ele. Muito melhor que aqueles Degagões... Lendar aqui que eu peguei. Nesse aqui pelo menos. Que não tem nada especial. Mas... Enfim. Vamos lá. Vocês tem bastante Arqueiros. O Casador é meu hein. O cara que está matando Degagão aí. Não tem que ter moral para enfrentar outra pessoa sem ser o Inky. Vocês vão deixar atacando todos que são Arqueiros. dos Folha dos unseren. Aqueiros. Aqueiros. Vocês podem chegar na cataputa deles ali. Que eles estão meio perdidos. O que estão fazendo? Aqueiros. 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 Que que é isso? Ah, corneta do trovão, um negocinho especial do casador Ok, serviu pra destrair bem eles, muito bem Um sopro aqui, um sopro ali Um sopro aqui, um príncipe de dragão Ok, ele vai pegar o casador E a glória, eu te invito Também tem minha corneta rapaz, chamando todos os cornos, ou não, quer dizer Cadê minha maga? Minha maga! Vamos testar essa resistência de fogo reduzida aí da galera Tá ótimo Queimei, anões E aí, casador, mata o madrugão aí, pô Spearman, morada, vai ser feito Dragão, avançando Príncipe, avançando Spearman, como você disse, ordem recebida Acho que ele é um pouquinho grande pra você Nossa Últimas palavras, meu querido Hum? Não? É, casador, esteve um dia muito difícil hoje, hein? É, tá ótimo Batalha de cidade Ok, vamos ocupar também Cara que azul destruída Matador de anões Mais uma vez O grande rei foi derrotado, mas sem dúvida ele irá voltar um dia Enquanto isso, seu salão do tesouro famoso está aberto para visitas Bônus de produção de recursos comercializáveis 10% Renda gerada por todas as construções 10% na província local Seria uma pena se eu não pudesse comercializar com ninguém, né? Gançador de barbas Alguém precisa garantir a integridade do manto das barbas Ou seu poder sobre as runas dos anões diminuirá Ordeão dos corvos, mas relação com a moeira Protege do perigo E pode ter diário aparente inevitável Tá, coloca isso aqui É, benção de Liliaf, não Coloca a espada flamejante O mago enfeitiça as armas dos aliados, fazendo-as queimar com fogo selvagem Os alvos desfeitiços são reforçados com notáveis laminas flamejantes Perfeito O que mais pode ser feito aqui? Pô, minha renda está muito baixa, velho Estou muito triste Pegar essa guarda-maria seria boa Mas eu prometo colocar no outro exército Porque esse aqui meu que dá dano de fogo é bem melhor Porque ele dá dano de fogo e tira fraqueza, então Pode melhorar esse aqui, vai Pode depois colocar Um negócio lá pra Liberar tecnologia É isso que eu ia falar Agora que eu destruí o cara aqui azul, o que que eu vou fazer? Putz, essa região é inadequada pra mim? Sério, velho Aí é um problema Porque a colonel que eu quero pegar Ela fica numa região com esse clima Aí complicou muito pra mim Bom, vou pegar todo meu aliado aqui então Essa região toda de montanha aqui vai ser minha, basicamente Inclusive acho que tá na hora da gente tentar enfrentar um segundo dragãozinho, né velho Quem sabe o primeiro lá que a gente Que eu tentei, né? Não coloquei no vídeo, mas eu tinha tentado bater nele com meu exército inicial E tomei um cacete Então quem sabe agora a gente tenha mais chance Com o nosso Henrique no seu dragão próprio Mais uma mobilidade pro exército aí com dois príncipes degacônicos Dois degagões pra brigar com ele Acho que consegue brigar com ele tranquilo Tira e subiu de leve de novo Vamos colocar agora pra ela Mão da Glória Hum Não põe isso aqui pra melhorar a cura, vai Essas magias de suporte ajudam pra caramba Vamos lá enfrentar mais um dragãozinho então Em batalha Já que estamos aí sem fazer muita coisa Ahn, eu voando do Sopro Gérida, eu acho mesmo Se bem que Quantos turnos falta aqui? Um turno? Vamos guardar um turno e voando dos Reis da Tumba Guarda um turno, hein Henrique Aqui a gente pode colocar ferro Aqui a gente pode colocar ferro Vou ver se eu acho um mod depois pra deixar o Henrique comercializado Porque não vejo sentido em proibir isso dele Mas enfim né Essa DLC ela veio com muita coisa boa Mas também veio com um pacote de problemas gigantesco Então É triste Tchau 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 É bicho, eu adoraria brigar com você cara, se bem que eu acho que é mais legal fazer essa missão de busca agora do que fazer a batalha do dragão, então vamos lá meu querido, você não tem chance nenhuma com um exército com full dano de fogo Desafiado descaradamente por um vampiro dragão sangrento, Imbric se orgulha de lutar pela honra de seus ancestrais, as patrulhas do príncipe de Gacone exploraram a ilha deserta escolhida pela criatura para ser o local da batalha, elas relataram que nesse mesmo instante o vampiro carrega consigo a manopla que pertencia a Galedor, o primeiro, essa afronta apática de Imbric será respondida com a aniquilação, quando a manopla for recuperada, o feitiço da armadura de Galedor estará completo mais uma vez O que é isso? Beleza meu querido, você pegou uma bucha para você que você não vai conseguir ganhar não, velho. Vamos lá. Dragão sangrento, aquele fraquecero preso. Envia elfos negros e escravos para atacar a gente. Ok. As armas dos piratas zumbis começaram o devastador. Bombardeio, desative-as. Cavalaria, vai para lá então. Meus dragões também podem ir. Henrique pode se jogar em cima do general deles. Dragão, princesa. Isso aí, recua para tomar o sopro. Eu vou ir. Beleza, a majestade. Orders recebidos. Cianos e Matlab. Sem desculpas, nós vamos abencar. Os cadáveres inchados ali, mas não vai dar tanto dano assim nos nossos monstros não. Vamos jogar no morteiro aqui. O cadáver inchado provavelmente vai vir se explodir na gente. Inclusive ele continuou bugado, a textura dele. Tem mais um ou não? Não tem não. Beleza, pega esse aqui. Sobe aqui no general dele. Henrique. O que é que é? Vocês arrumam aqui a formação para dar uma flanqueada. Quem está conseguindo bombardear ainda? Ah, essa caronada aqui, né? Provavelmente. Pronto, parou a festa. O dragão sangrento parte para o ataque, com magias fortalecidas pelas mortes dos elfos negros. Ok, seria legal se tivesse uns zumbis elfos, mas não tem então. Vocês aqui podem avançar para cá. Henrique, chama para o X1. Para o Assyria, para o Assyria! Matamos ali o Senhor dos Cozampiros. A Zarpia veio atrapalhar ali. Ah, ele vai na minha magra, ele vai na minha magra. Não, ele fez não. Para o Assyria! Psycon, escute-me! Para o atleta! Recua aqui vocês, com uma escala de sangrentes aí. Spearman, defendendo a ordem, nós avançamos para a batalha! Oque é o Everoso! Forneita para todo mundo! Os dragões roarem! Dragão, princesa! Pega a escala dos segredos aqui Aqui foi, beleza Logo menos mais uma magia, da pra usar... Não é que eu não vou ter alcance né Mas seria bom os testes Os morcegos conseguem atacar de boa Você quer guardar a turma perfurante? Não Então só a gente plantaria Essa aqui é perfurante O general dele está lutando comigo No céu Tomou um miscash pra soltar a magia Arqueiros, vira pra lá Saudades da magia sincronizada A animação sincronizada dos dragões aqui Faz tempo que eu não vejo uma Mas acho que é só quando o dragão não tem ninguém na montaria Vampiros sucumbem Sem ele as forças vampíricas começam a ruir Ainda não Vamos subir ali Inclusive tem uma galera vindo aqui também ó Vamos subir ali Derreteu aqui Derreteu ali Beleza, acabou A armadura é nossa Bacaninha essa busca, gostei Três facções diferentes pra enfrentar numa batalha só Ok Ok, vamos pegar a experiência aqui E a armadura é nossa Essa fascinante armadura Ostentada pelos mestres da casa de Kaledor Mantém-se plena após quatro milênios de batalhas Ganhamos a armadura, essência global Redução da perda de vigor Habilidade da armadura de Kaledor Que cura ele até mil de vida Hora de liderança mais dez A Companhia Juba Pura Leões Brancos da Crácia Os destemidos soldados da Companhia Juba Pura São tão impetuosos quanto os Charandes Orgulho de Ha-ha-ha-ha-gra Leões da Guerra de Crácia O legado do lendário patrônio dos Leões Brancos E aliado de Kurnos O deus da caçada Persiste por meio da sua Alcateia Mas Alcateia não é lobo? Como é que chama um grupo de leão? Sei lá Se você souber coloca nos comentários Exime o agressor Superioridade de comando e as tuas são necessárias no campo de guerra Conquista vitórias em várias batalhas ofensivas Valente Coragem insana Claramente rolou um duplo 1 Vamos ver se fisicamente nos combates Hã? Vamos ver se fisicamente nos combates durante as batalhas Tá? Eu não vou lutar o Degagão agora Porque eu preciso recuperar um pouco o meu exército, né? Vou colocar esse aqui agora Escarranchar o campo de guerra Os Kalidorianos são famosos por sua arrogância Ainda assim está para nascer quem ousará questionar sua proficiência Como cavalaria de elite Aumenta a velocidade da cavalaria Bônus de investida E nível de recruta no exército Muito bom Valendo seus princípios dracônicos São uma cavalaria até que meio decente Lança flamejante Não é o dragão que você deve temer Bônus de investida mais 20% Ataques causam um efeito inflamável Que reduz a resistência a fogo Cara, é realmente A bomba nuclear dos dragões essa facção Não tem como Tudo tira resistência de fogo Tá, vou só passar o turno E por hoje já está bom Porque eu estou vendo aqui Eu praticamente passei de novo o tempo Que eu não queria passar Ai ai Mas é muito difícil Tipo por exemplo Eu queria fazer uma batalha de busca do Degagão Nesse mesmo vídeo Mas vou deixar para o próximo Vou me segurar Vamos ver Vamos ver Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Caso você ainda não esteja inscrito Lembrando-se Que eu preciso do nome do herói Nome de unidades Nome das cidades Então mande tudo aí nos comentários Que eu vou ver qual é o melhor Eu escolher Fale como é o nome original da cidade E qual é o nome que você quer Que coloque nela Então Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Henrique Aqui no canal Até a próxima Falou